Este trem vai para uma zona de guerra. É o primeiro para Kramatorsk, a principal cidade da região controlada pela Ucrânia no Dombás. Kramatorsk fica a apenas 30 quilômetros do front. A cidade é bombardeada com frequência, mas Olena Fedorova decidiu voltar para casa com os filhos. Mas nada não passa. Nós achamos esse carro ontem. Eu quase não placa, porque a gente tem meio do ano. Mas a gente tem meio do ano. E se quiser ir para casa. Os trens pararam de circular na região em abril, quando a estação ferroviária foi bombardeada. Pelo menos 50 pessoas que esperavam por um trem foram mortas por um foguete. É um dos ataques mais mortais contra civis nesta guerra. Desde o início da guerra, o sistema ferroviário se tornou vital para o país e milhões de pessoas usaram trens para deixar a zona de conflito. Para o maquinista Oleksandr Tsjanshuk, essa linha ferroviária é mais do que um meio de transporte. Olena vem de uma pequena cidade perto de Kramatorsk. Em março, ela fugiu primeiro para Polônia e depois para Kiev. O governo alertou as pessoas a deixarem a região do Dombás, pois não será possível fornecer aquecimento durante o inverno. Mas Olena mora em uma casa antiga aquecida por um forno, então ela está confiante de que será melhor ficar lá. Finalmente, o primeiro trem em seis meses chega a Kramatorsk. E Olena e os filhos seguem para a casa localizada na zona de guerra.